E começa agora mais um podcast 2 em 1, eu sou o Brian Rizzo, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a este podcast que eu apresento sempre ao lado de um grande apresentador que hoje tá aqui com sua bandana, Lucas Salles. Olá senhoras e senhores, hoje eu vim twistado, gostou? Tu estado, gostou disso? Afinal de contas eu quero ter todo meu garbo e elegância pra estar a par do nosso convidado de hoje, porque cara, o cara é ídolo né? Eu vou tirar o paletório então, tira cara, a gente tem a versão que é o Fora do Expediente mas é a versão Tu estado, e você vai entender o porquê, porque o nosso convidado de honra hoje, ele é um ídolo pop, faz muito sucesso, é verdade né, desculpa, mas talvez você não saiba, as vezes você tava fora, tava morando em Portugal, não sabe quem ele é, então eu vou tentar mostrar pra você. Mas o nosso convidado é cantor, apresentador, comunicador, está à frente dos seus sonhos e consegue realizá-los como ninguém. Um sonho que ele teve sempre de encantar multidões hoje é mais do que realidade, é hoje uma profissão. Senhoras e senhores, eu quero um mega palma, uma mega palma para Sander Meca! Que isso hein? Valeu cara, gostou? Que apresentação hein? Você merece cara, você merece. Obrigado, valeu. Gostou que eu tô twistado? Tô, tá demais velho. Eu tô me twistando também, vamos ver. Por favor cara. Vou me twistar. E eu queria só dizer que ele veio aqui acompanhado de um violão. Tem, você é maravilhoso. Olha, você está equal? Só não me peça pra tocar 40 graus. Que essa febre já... Cansado. Não, já passou, essa febre já deu, foi. Faz um tempinho já, né? Faz uns 21 anos. Hoje tá com 50 graus, tá um calor danado da porra. Hoje tá no máximo uma febre amarela. Exatamente, já deu, já deu, já deu. Sander Meca, senhoras e senhores, que de certa forma marcou a nossa vida positivamente com o sucesso da banda Twister. E eu quero saber uma coisa que você talvez não saiba. Quer dizer, você sabe... Você, já beijou alguém ao som de Twister? Cara, eu acho que não. E na real agora eu tô me sentindo muito velho, porque eu não sabia que fazia 20 anos pra mim e fazia tipo uns 8. Ah, não. Caralho, se fosse 8, tava bom. Eu não ia ter tantas cicatrizes. Não, eu ia ter engordado 20 quilos. Que ano foi que 40 graus chorou? Cara, foi exatamente 2 mil. Há 20 anos atrás. Exatamente 2 mil. Eu tinha 10 anos, então eu não beijei ninguém. Não, ontem um cara, um porteiro veio e falou pra mim assim... Pô, você é aquele cara, você tá mais gordinho, né? Mas você é... Eu já beijei muita... Já peguei muita mulher. Ele falou, já peguei muita... Ele falou assim, ó... Já peguei muita mulher. Já peguei muita mulher no seu som. Falei, pô, que massa. Ah, que bacana. Será que alguém nasceu ou foi concebido ao som de 40 graus? Certamente. Provavelmente, né? Acho que sim. Algum filho se chamando Sander por aí? Acho que boa coisa não deve ser. Inclusive. Senhoras e senhores, Sander, musicista, cantor... Violeiro. Violeiro e que trouxe o violão. Você está igual ao João Suplicy. O João veio aqui e trouxe o violão também, né? O João Suplicy. Acho legal porque o violão dele tem que carregar o violão, né? Claro. É tipo, tu vê, sei lá, o Bob Burnquist na rua, ele não está com o skate dele. Ele tem que estar. Tem que estar. Tem que estar. É tipo um jamão comediante, ele não fala fazer piada. Exato. É quieto. Não, pô, pelo amor de Deus. Sander, só uma duvidazinha que eu tenho que tirar. Eu posso chamar de Sander? Pô, por favor. Posso chamar de senhor, senhorio. Senhor, não precisa. Senhor Sander. É, agradeço. Inclusive, quantas primaveras, Sander? 38. Tá jovem pra caralho. Mas é que é engraçado que, cara, eu só queria falar uma coisinha. O quê? Pode falar. Com todo respeito, tá? Tá. Senhorita, sua parceira. Sim, sim, minha companheira. Como era, tá há muito tempo? Um ano, né, mano? Um ano. Um ano. Você me desculpa. Qual o seu nome, querida? Perdão. Adriana. Desculpa o que eu vou falar agora. Mas... O Sander comeu buceta pra caralho! Puta que pariu, irmão! Porra, 18 anos, o cara deve ter furado. Puta que pariu, Sander Meca! Puta que pariu! Aos 18 anos, pode estar... Porra, puta que pariu! Porra! A Jeba tá cansada! Jeba tá cansada. Hoje ele transa ainda ou não? Ela era fã. Ela era fã, Lucas. Ela era fã? Ela era fã do Twister, velho. Cara, o cara é sininho que o cara pintou. Mas ela não. Não, mas não. Só que não rolou nada. Ela era fã. Na época... Teve uma puta de uma oportunidade. Ela ganhou um cruzeiro. Caraca, sério? Viajou pro Cruzeiro, pro Caribe, com a gente. Caralho! Fez o Cruzeiro pro Caribe. E não pegou? Não. Mas... Não peguei. Olha como o destino. Que ano foi a história do Cruzeiro? 2000, 2000. Foi promoção no Gugu, domingo legal. Ela viajou com a gente. Caraca. Mas não rolou nada. Aí, até hoje, eu tenho que ouvir. Ela fala assim... É, na época que você tinha tanquinho, né? Agora... Não peguei essa fase. Não peguei agora. Olha o que sobrou pra mim. Então, Sandro, isso que é amor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não sei. Talvez essa pergunta, inclusive, cause um transtorno no relacionamento. Mas tu lembra dessa história? Ou tu só sabe o que ela te contou? Não, não. Eu lembro. Mas tu lembra dela no Cruzeiro, então. Carilho, quantas são nós? Não, porque é uma coisa. Pro artista, lembrar é uma outra história. O fã lembra. Não, eu lembro. É que eu não sei se vocês sabem, mas a gente tinha um empresário que era tipo um regime militar. Eu quero que tu fale sobre isso. Por favor. Não, e ele não deixava namorar. Tá. Podia transar com... Tinha que namorar com ele. Tinha que namorar com a gente. Tipo isso. Tipo isso. Não, só podia namorar com garota de programa. Não namorar. Só podia transar. Esse é o profissional. É o relacionamento profissional. Ok, ok. Adriana é garota de programa naquela época. Sander acabou de assumir. Sander Meca assume que está se relacionando com garota de programa desde o ano de 2000. Brincadeira, tô brincando. Era só fazer um quadro. E também não tem problema nenhum. Garotas de programa são maravilhosas. Inclusive, eu e Brian somos garotos de programa. Somos, claro. Somos garotos de programa. Inclusive. Mas o lance do cara era isso mesmo? Era que tu só pode garotos de programa? Porque garotos de programa tá trabalhando e não tem afeto. Não tem afeto. Não podia se apaixonar. Não podia... É, a vida social era meio punk. Cara, desculpa. Mas faz muito sentido, tá? Eu concordo com a gente. Tu vai defender o contor. Vou defender a gente. Vai defender a gente. Inclusive, quando eu tiver um filho, só garotos de programa. Não, não. Calma aí. Tudo respeito. Vamos lá. Vamos falar agora de trabalho. Tá bom. Sander tinha 18 anos e já era um homem. Tá? Claro. Claro que não é um homem. Mas já era um homem. Quer dizer, tinha 17. Perdão. É foda. Mas já... É foda. Ainda mais naquela época a gente não tinha noção alguma. É. É que hoje o menino de 17 anos, talvez tenha a noção que a gente tinha com 23, entendeu? Com 24. É verdade. Talvez a gente tenha antecipado 7 anos aí de percepção mental. Então hoje o menino de 17 anos tem a percepção de menino de 24. É. A informação, o acesso à informação adianta muita coisa. Naquela época as garotas de programa eram no book, né? É. Era no hotel. Por isso que é o book. Ia no book. Ia no orelhão. Não entendeu os telefones, assim. É. E por isso que veio daí o book rosa. Que era o book rosa mesmo. Ah, é? As mulheres... Os caras escolhiam as mulheres. Ou as mulheres escolhiam as mulheres. Mas é muito louco. Mas pensa comigo, tá? 17 anos você tá realmente... Nos anos 2000, uma pessoa que teve a sua infância nos anos 90, não tem muita noção da vida. Não tem. Não. Era outro mundo, tá? Só tô falando isso pra gente contextualizar quem assiste a gente hoje em dia. Sim, tá? Porque às vezes hoje em dia, o rapaz tá com 17 anos e eu não faço a mínima noção. Porra, o que eu mais quero é fazer sucesso com 17 anos. Por quê? Você não tem noção do que que é isso, tá? Não, aí barato é sujo. Exato. No mínimo. Barato é sujo, exatamente. Barato é sujo. É muito louco isso. Mas aí o Sandro chegou lá com 17. Eu só vou defender a perspectiva do agente. Não vou defender a atitude dele. Tá bom. Porra, se ele se envolve com alguma namorada, a namorada vai tirar ele do grupo, vai enchendo a cabeça, faz carreira só. Faz carreira só. Vai ser uma Yoko Ono. É muito estranho que eu falo isso da Yoko, parece que... Essa parte é real, é real. Mas a fama dela é essa, né? Mas o problema não é a mulher, tá? Não é a companhia, não é a namorada. Não tô botando a culpa na mulher. Vai botar a culpa no John Lennon porque ele já morreu e não vai se defender. Tem razão. Eu vou botar a culpa, na verdade, na pessoa que tem a cabeça fraca, que não identifica aquilo como um trabalho, cara. Seja um popstar ou seja um gari, é trabalho, irmão. Você tem meta, você tem horário, você tem dia. Só que, de fato, é, com um popstar você vai se divertir mais do que você se divertiria trabalhando como gari. Mas é trabalho, irmão. Trabalho é trabalho. Então eu entendo a perspectiva dele. Fala, Sander, não se envolve com ninguém. Por que tu namora e tu toma um pé na bunda? Tu não quer ir pro show. Tu vai ficar triste. Vai ficar triste, velho. Tuas letras aí vão ser só sobre corno. Vai virar sertanejo. Exatamente. Então eu entendo. Não justifico e não defendo. Tá bom, tá bom. Mas eu entendo essa perspectiva. Mas o que rolava real, assim? Cara, não podia ter celular. Não podia ter celular? Já é um absurdo. Tira tudo o que eu disse! Cancela, cancela. Cancela o que eu disse. Era punk. Era quase um cárcere privado, assim. Porque não podia ter, assim, até visita pra família, cara. Não, aí peraí. Parou, aí parou. Não, era meio absurdo. Era bem absurdo. Tem como excluir o começo do episódio? É, tem como editar a parte que eu defendi o cara, a perspectiva. Eu não entendi que o cara era um psicopata. Eu não entendi que o cara era um psicopata. Porra, eu não entendi que o cara era um psicopata. Ele queria os meninos só pra ele. Se não fosse essa parte, tem tudo a ver com o que você falou. Porque, assim, né, pô, fazer a quantidade de show, né, pô, realmente você fica emocionalmente. Sim, sim, frágil. Frágil, sim. Você pode atrapalhar uma rotina que, a gente sabe, a rotina com a gente é frutada. É tensa, é tensa. Ainda mais naquela época que vocês deviam fazer, vai, 60 shows por mês. Exatamente, porra, sei lá, pelo menos 25 por mês fazia. A gente fazia muita televisão, né, cara? Muito rádio. Shows tinha de 20 a 25 por mês. É muita coisa, gente. É, são todos os dias da semana, tá? É, claro. Praticamente, quase todos os dias da semana. São sete dias na semana, então cinco dias na semana. Nove de semana, vários, provavelmente. Exatamente, dois, três no mesmo dia. Mas era mais do que isso, porque ele queria controlar a vida social. Então não era só, se fosse só isso, né, ah, que bonito, esse ideal, essa ideologia, bacana. Mas não, ele apelava, apelava. Ele era meio extremo. Apelava, porque não podia ter celular. Assim, a gente podia, a gente morava numa casa enorme. Todos tinham que morar lá, juntos, na casa dele, inclusive. Na casa dele? Que estranho. Entendeu? E, é isso, não podia ter namorado. Até a visita pra família tinha, ele ia junto, porque ele não podia falar o que acontecia lá. Caralho, Sandro, então não tem mais piada, mano. É, comecei a beber com 15 anos lá. Caralho. Você tinha 15 anos lá. Não que as drogas eram por minha conta, eu colocava lá, a galera nem sabia, né, mas comecei a beber com 15 anos lá. Nunca tinha bebido em casa, meus pais nunca beberam, mas lá tinha aquele barzão cheio de Royal Salute, de Ballantyne, de 18 anos, de cor de whisky. Aí, eu fiquei, uau, que bonito, né? Vocês tinham acesso ao dinheiro, tinham salário e tal, ou era tudo ele? Outra coisa, outra coisa trash também. Não tinha, a gente não tinha nem prestação de conta. Não sabia nem quanto tinha ganhado, quanto era, eu não sabia nem quanto era o show. Caraca. E era um contrato super leonino, né? A gente não conseguia se desvencilhar dele judicialmente, né, legalmente. Tanto que a gente fugiu da casa dele. Caraca. Foi tipo rebelião do Twister. Se rebelou, a gente fugiu. Foi porque a gente não conseguia... O que acontecia? Ele controlava a nossa vida, né? Pô, imagina não poder ter celular, cara. Ser famoso, né? Aí, não podia ter celular. Porque, assim, pô, viajei, a gente fez viagem pro Cruzeiro. Pô, Adriana era mó gata na época, queria, mas não podia chegar a trocar ideia, mais do que 10 minutos. Ander, volta para a sua cabine. Caraca. Era tipo assim, entendeu? É, então... E vocês obedeciam porque a gente nunca... E a gente obedecia porque, assim... Nunca bateram de frente, né? Pois é, então. Não batemos de frente. Porque, assim, eu entrei para esse... Eu fui morar na casa do empresário, junto com os outros garotos, que foi mudando. Só eu fui o primeiro. E o primeiro integrante que chegou a ser, que ficou. Os outros foram sempre rotativos, assim. A gente ia fazendo o teste e a galera ia ficando na banda ou saía. Mas quem ficava, fazia o teste e ficava, já ficava morando. Já vinha de mala, sabe? Caralho. Perdido, perdido o fio. Estava contando a história que... Nada, relaxa, fica tranquilo. Se ninguém confrontava isso. Isso, se ninguém confrontava. Não, porque, assim, imagina só. Eu cheguei com 15 anos. E aí ele vendeu o aparado sonho, assim, enorme, né? Para um garotinho de 15 anos, né? Você estava estudando na época? Eu estava estudando, terminei o segundo grau. Aí, assim, mas, porra, ele falava... Eu tenho condições de transformar você num Michael Jackson. Então, só que você tem que obedecer o que eu vou te falar. Porque eu trabalhei com os menudos, eu sei como funciona. Eu trouxe o menudo para o Brasil e não sei o quê. Eu vou fazer vocês maiores que o menudo, né? E eu acreditei. Quem entrou também acreditou. E tanto que virou um sucesso. Só que, assim, a gente só veio sentir... Eu só vim sentir esse incômodo três anos depois. Eu estava com 19, cara. Quase 19, estava com 19. Então, até lá, quando eu ia... Eu não contando que eu não contei para ninguém. Não contava para os meus pais que eu bebia. Não contava essa parada de não ter namorada. Não contava para ninguém. Então, a gente acreditava piamente nisso. Porque ele vendeu o sonho de uma maneira que a gente comprou e obedecia. Então, não olha para ela. Não, não pode. Não, ela é muito bonita. Ah, cuidado com essa garota aí. Ela é fã, muito bonita. Não pode. Foge, foge. Caralho. E não era uma preocupação de pai, né? Aquela preocupação excessiva de pai. Não era, exatamente. Era uma preocupação de... Do indio. Não, acho que era de perder o gado. De perder o gado, é. De perder a linha de ovos de ouro. Caralho. Esse empresário está ativo até hoje? Não sei. Ele está... Cara, acho que ele está meio velhinho, mas... Até pouco tempo atrás, uns três ou quatro anos atrás, eu dei uma entrevista parecida. E aí, cara, um garoto me procurou e falou que estava morando na casa dele. Putz. Falou, cara, sensacional, você abriu meus olhos, tal, porque eu estou morando aqui com uma banda tal, nome tal, e ele está vendendo para a gente. A banda ficou conhecida ou não? Só que eles estavam dando dinheiro. Porque eu acho que ele já não deve ter. Mudou o golpe do velho. Mudou. Mas essa banda desse menino que falou contigo fez sucesso ou não? Não, não. Acho que não chegou nem a ser lançada. Mas, tipo, eles estavam morando lá num regime parecido, só que eles estavam bancando. Claro. Tá ligado? Ele falou, pô, abriu nossos olhos, obrigado, vou sair fora aqui. Cara, você salvou uma vida. É. No mínimo uma, né? Às vezes outras que nem fui sabendo. Tem aquela valefrase que eu acho linda. Se você salvou uma vida, você salvou todas. Exato. Cara, que loucura isso. Que treta, cara. Sandy, como essa pessoa apareceu na tua vida? Cara, foi muito louco. Eu tinha... Antes do Twister, eu tive uma banda que já era um mainstream. Posso dizer que era um mainstream, porque era da promo arte. Sim. E era do Gugu. Sim. Só que não teve a mesma projeção, né? Não vingou. A banda chamava Comando. Era uma banda de adolescentes também. Era bem estilo dominó. A gente só dançava. Sim, sim, sim. Todo mundo cantava. Que acabou também sendo do Gugu depois do tempo dominó, né? Sim, exatamente. É. O Afonso... A gente recebeu, inclusive, o Afonso Nigro. O Afonso Nigro teve aqui. Vocalista, idealizador do grupo dominó. E ele contou que, realmente, eles iam estrear no Fantástico, né? Sim. Mas eram da agência do Gugu, então não podia. Tinha uma questão... Tinha uma faixa. Tinha uma faixa etária, assim. 17 anos. Sim, 17 anos. Só que dominó era 90, anos 90 e a gente 2000. É. Mas era o mesmo esquema. E eu acho que, graças a Deus, não aconteceu, infelizmente, o que aconteceu com você, mas, felizmente, não aconteceu com o Afonso. Foi. Ele estava na mão de outros agentes que, pelo visto, foram pessoas incríveis. E, infelizmente, não tiveram o azar que você teve. Quer dizer, felizmente, não tiveram o azar que você teve. Que prazo foi essa? É que eu estou tentando ser educado, porque é uma merda falar. Olha, que bom que ele se deu bem, né? E você se fudeu pra caralho, porra. Não, é aquilo. O Afonso teve aqui. Ele não falou mal de ninguém nesse sentido, né? De professores e tal. É porque eu acho que... Então não deve ter passado nada. Eu acho que o falar mal é mal... É deturpado isso. Essa expressão, sabia? Eu falo a verdade. Boa, bro. É mal que eu falo mal. Porra, tu fala a verdade. Não, é falar a verdade. É relatário, entendeu? É relatário. O Sandro não está falando mal. Ele está relatando. Não, eu estou relatando. É verdade. Se a gente está se sentindo mal com isso, é porque a verdade dói. Acabou isso. E eu estou tentando ser dócil, porque... Que bom que não aconteceu a mesma coisa com o Afonso Negro. Pelo menos uma pessoa não se fudeu. Com o Afonso, gente fina pra caramba. Como você se fudeu. E, cara, que loucura, assim. Porque esse cara surgiu da onde? Então, aí eu tinha essa banda que chamava Comando. Que era da Promoarte. Inclusive, tinha um outro integrante que está estouradaço hoje, que é o Belute. O Belute. Sim, Marcos Belute. Sim, claro. O Belute já cantava pra caralho naquela época. Que foda. E está super bem, a gente se fala. Amém, que bom. E como é que você chegou no Comando? Só pra... Então, por teste. Aí o Gugu anunciou lá, vou montar uma banda e tal. E antes disso, eu era só Calouro Mirim. Eu tinha 12 anos quando eu comecei a fazer teste pro Comando. Que eu comecei a fazer teste. Aí, meu, um ano quase de teste de 5 mil caras, 5 mil garotos. Tu foi. Peneirando, peneirando. Eu cheguei e fui escolhido. Que nem peneira de futebol, né, cara? É. Nenhuma coisa. Meu, teste, teste, teste. Vai peneirando, peneirando, peneirando. Cheguei, fui escolhido. Participei do Comando. Gravei, a gente gravou no Moche. Foi o Roupa Nova que gravou pra gente os arranjos. Que demais, cara. Pô, eu tinha 13 anos quando eu fui lançado, né? Aí a gente tocou... Puta pressão, hein? Puta pressão, exatamente. Desequilibra um pouco? Não teve... Oi? Desequilibra um pouco, você acha? Não, nessa época, assim, cara... Não dá uma de uma calca ou qualquer tipo assim. Não, porque assim, nessa época não fez sucesso. Ah, não fez? Fez? O Comando não fez. Não, o Comando não fez. O Twister fez. É, não, eu digo, mas eu tô querendo... Não fazer sucesso, eu já tava no Google. É, porra. É, exatamente. É que tu tem um comparativo depois que é o Twister, que é um sucesso absurdo. É verdade, é verdade. Mas o Comando fez sucesso. É, certo, certo. Sim, foram seis meses, a gente fez... Pô, a gente viajou o Brasil fazendo caravana do Google. Puta sucesso. Que era junto com... A gente viajava no ônibus com o Dominó, com o Polegar, com o G.I. Marcos e com a Banana Split. Caramba. Só gata na Banana Split, hein? Só um minutinho, Adriana. Tampos ouvidos, rapidinho. Tampos ouvidos. Tampos ouvidos. Vai te doer menos. Eu com 13 anos, né? Ah. Mas aí tinha... Não pegou nenhuma manantina. Não, peguei, não peguei. Que droga. Só gata. Peguei nem gripe. Aí... Então era o caçula de lá? Eu era, então. E com 13 anos é que tinha. Nessa época, tinha um cara... Uma coisa que não aconteceu nem de perto depois, assim, né? Tinha um cara que viajava... Ele era o produtor, mas que ele cuidava de mim, tá ligado? Tipo, o responsável. Sim, que legal. Então, puta, eu tentava roubar os whiskyzinhos do hotel, que eles me peguiam, o cara não deixava. O cara era o pai de... Responsável. Responsável. Até a produção do bumbu já era bom. Exatamente. Então tinha alguém que cuidava lá. Porque viajava, ficava três dias viajando, mas tinha um cara que ele era contratado pra ficar cuidando do Sanders de 13 anos. Eu só queria defender que tudo bem fazer isso, tá, irmão? Não roubar o whisky. Exato. Mas deixa teu filho crescer. Se 13 anos ele faz sucesso, aproveita, caralho. Porra, faz que nem os russos. Ah, é bom em matemática? Explora a matemática. Ah, ele é ruim em história. Foda-se. Contrata o historiador depois. É bom em matemática? Investe em matemática. É isso aí. Se teu filho faz sucesso por 13 anos, vai, mano. Vai viver isso. Sempre preparando psicologicamente, né? Claro. E aí... Então, falei do comando, porque o que aconteceu? Depois dessa caravana, seis meses. Seis meses, mas não vingou mais da banda, não vendeu disco e tal. A gente só ia no circuito Gugu, assim, Domingo Legal. Nas praças, sim. É. O Celso fez muito isso também. O Celso Portioli também fez muito isso. Teve a caravana do Celso também. É. Era o mesmo esquema. Que legal. Aí acabou a banda e eu comecei a tocar guitarra nessa época, estudar guitarra e comecei a tocar rock and roll. E com 15 anos eu fazia bastante cover de Pearl Jam, que é a minha banda preferida. Assim, na época eu tinha a voz parecida. Legal. E já comecei a tocar em bares, em São Paulo, com 15 anos. Aí alguém falou pra esse empresário que era do Twister, que tinha um garoto... Ele tava procurando alguém, né? E o Twister tinha começado há quanto tempo, mais ou menos? Então, não tinha... Começou comigo. Ah, começou contigo. Alguém falou pra ele... Mas esse processo já tava... Esse processo, ele já... Não, ele já tava atrás de integrantes pra montar um esquema. Ele tinha o nome e o formato, precisou só dos integrantes. E tinha grana, ele tinha grana. Entendi. E tinha grana. É, precisou só dos artistas. Aí falaram, ó, nossa, viu um rapaz tocando, um garoto tocando, tocando e cantando muito bem, não sei o que. Vou conseguir o contato dele, passaram o meu endereço e ele apareceu lá com a maior pompa lá, cheio de pompa. Relojou. Relojão, com segurança. Um Alfa Romeo, que na época o Alfa Romeo era um... Caraca. Puta carro, sim. Era um puta carro. Todo mundo quis ter um Alfa Romeo. Na época era um puta carro, isso, tô falando de 98. Claro, todo mundo quis. Eu tinha cinco anos, eu queria ter um Alfa Romeo. Pois é. Aí ele chegou com uma pompa lá e falou, eu tenho dois milhões de reais para investir, eu quero... Mas ele queria relançar o comando. Ele queria relançar o comando. Então, peraí, foi uma coincidência ou foi de fato ele pesquisou sobre você... Pesquisou sobre mim, viu que eu tava... Entendi. É. Que você era do comando, você foi do comando. Era do comando, que eu tava tocando e cantava bem. Entendi. Naquela época você era do comando ou você já tinha sido do comando? Já tinha saído do comando, já não tinha mais. Comando durou aquela turnê e tudo bem, acabou. É, foi. Beleza, acabou. E aí depois você continuou como artista tocando, vai? Tocando, exatamente. E aí te indicaram, falou, ô, empresário, tem um cara aí muito bom, menino bom, ele fez parte do comando. Isso, foi tipo isso aí. Entendi. Foi tipo isso. E aí ele veio e falou, nossa, mas então, eu vi, me disseram que você canta muito bem e eu pesquisei o comando e eu queria relançar. E ele chegou na tua casa do nada? Chegou do nada lá. Ele não ligou pra avisar, tô chegando. Chegou do nada, com segurança. Anos 90 não tinha ligado. Anos 90 não tinha, não é? Anos 90 tu batia a palma na porta antes de abrir. Era assim, né? Caralho, que louco. Chegou lá e aí, né, eu sempre morei com os meus pais nessa época. E os pais estavam em casa? Tavam, não, chegou tipo no ano da 90. Fudeu a novela. Novel das oito, né? Passando o bebê a bordo. Tem que agora dar atenção, agora, pra esse empresário, esse empresário rico. Cacete planeta, né? Ih, fudeu. Tô aqui rindo com o Bussum, tem que pagar dinheiro. E aí, ele chegou, sentou, né? Cafezinho, né? Servir o café e tal pra ele e tal. Falou, não, eu quero relançar o comando. Eu quero investir, eu tenho mais de dois milhões. E tal, e eu vou transformar seu filho num ícone, não sei o quê. Papinho do Michael Jackson. É. Papinho do Michael Jackson. É. Papinho do Michael Jackson. Aí, cara, eu tinha 15 anos nessa época. Eu não... Assim, aí eu fui até... Tu, obviamente, você quer, né? Não, então. Não, mas aí eu falei pra ele, assim... Não sei de onde eu tirei isso, porque eu tinha só 15 anos, mas eu acho que pareceu até um pouco arrogante. Mas eu falei pra ele e ele acatou. E, realmente, assim, eu falei pra ele, meu, mas vem cá. Ô, filho da puta! Tira o nome? Tira, fica tranquilo. Obrigado, senhor. Pelo amor de Deus, fica tranquilo, fica tranquilo, tá tudo bem. Não fala o nome. Falou o nome do seu pi. Falou o nome do seu pi. É, entrou o pi. Obrigado, meu querido amigo Davi. Botou um pisão no nome do filho da puta do empresário. Filho da puta. Cola aí. É bom, porque no puta não tem o pi, mas no nome do empresário tem. Põe a expressão, filho da puta, no lugar do pi. É isso. Eu tô parecendo o Daniel Sam Gordo. Sempre. Eu sou o Daniel Sam Gordo. Tá, o Daniel Sam. Não é o tira a jaqueta e bota a jaqueta. É, come donuts. Bota molho. Come donuts. Come McDonald's. Come donuts. Muito bom. Muito bom. Aí eu falei pra ele assim, mas você vai investir 2 milhões ou mais numa banda que não vingou? Você tinha essa percepção aos 15. É, eu tive. Eu falei pra ele, porque você não usa essa grana e monta uma banda nova, lança uma banda nova, investe numa banda nova, não em uma que não deu certo, né? Aí ele falou, sabe que você tem razão, garoto? Mas tá, como a gente vai fazer? Falei, ah, vamos anunciar aí, teste, e vamos atrás de gente talentosa que toque, que cante. O ideal seria que todos cantassem, tocassem um instrumento, mesmo que um pouco, não precisa ser virtuoso. Não, minutos. Minutos. Eles não tocavam instrumentos, mas cantavam, todos cantavam. Todos cantavam. E eu acho que foi um grande diferencial, né? Isso. Foi uma boy band que todos cantaram, todos. Menudos é do México? México, México. É. Porto Rico um lugar. Porto Rico. Porto Rico, Estados Unidos. Agora Estados Unidos. Porto Rico, é. Do caralho, do caralho. É, é. E aí começamos, aí, só que ele falou, só que tem um porém pra, tem que morar lá na minha casa. Tem um porém, tem esse contrato aqui da alma, que você tem que vender pra mim também. Vende a alma, a sua alma, a minha, né? Agora. Cara, é muito escroto o que eu vou falar agora, obviamente, né? Pra você, mas tem pais que fazem isso ainda hoje, né? Ah, sim. Como é que a gente consegue acreditar num cara que fala, não, seu filho precisa morar comigo. Mas é muito louco, porque eu não tô julgando seus pais, não. Sim. Porque os pais do Zezé de Camargo e do Centro também fizeram o mesmo. Sim, claro. Os meninos foram na mão do produtor. Mas é que na época não se tinha exemplos, né? Hoje em dia, tô falando isso, mas é importante pra abrir os olhos. Isso é importante pra... Cara, eu acho que empresários... Isso existe no esporte, existe. É, fala isso, gente. Empresários, para com isso, mano. Por favor. Porque... Mesmo que você faça um trabalho leal, bonito, honesto, tira isso da cabeça, tira esse formato de que não tem que morar... Mano, calma, calma. A não ser que é uma coisa, não, vai ter que morar em outro estado. Aí, beleza. Aí bota os moleques pra não morar sozinho. Com uma governanta, com um governante, com uma ajudante, uma servidora do lar, pra ajudar a limpar a casa. Aí, beleza. Mas não tem que morar contigo. Alguém responsável pra... Alguém responsável pra... Exatamente. Ou até mesmo num hostel. Contrata um hostel, né? Contrata, é, exatamente. Contrata um hotel, sei lá, faz uma parceria, cara, mas tira essa porra de morar contigo, cara. De lobo, né? É, mano. Mas é totalmente errado isso. Eu vou fazer o que eu quiser com esses garotos. É, tipo isso, cara. Eu vou dominar a alma deles, a vida, e fazer o que eu quiser com eles. E vocês têm algum histórico de se ele já tinha feito isso antes? Porque ele falou que ele trouxe os menudos e tal. Será que ele já tinha feito aqui no Brasil? Cara, não sei se fez esse mesmo esquema. Eu sei que esse dinheiro que ele tinha, ele dizia, ele, né, que era desde o menudo, desde 85, quando ele fez aquele show no Maracanã. E tinha os mesmos 2 milhões? É, não, ele falou que isso ainda sobrou... Porra, puta bosta de investidor, hein, cara? Porra, puta bosta. Não ganhou um, só ganhou. Não, não rendeu um, caralho, porra. Na poupança, na poupança. Botava na poupança, era pelo menos quase 1% ao mês, mano. Porra, puta bosta esse cara, hein, mano? De 85 a 98. Porra, 13 anos, já podia ter rendido quantos porcento aí, meu, Goião? Não, não sei. Bastante. Bastante. Porra, podia, mas tudo bem, tudo bem. Em 98, ele tava lá com 2 milhas. E tinha esse dinheiro ou não tinha? Tinha, tinha, tinha. Tinha esse dinheiro? Tinha, aí, assim, é... O que, por exemplo, eu tava no segundo grau, acho que eu já tava, sei lá, no primeiro colegial. Sim. Só pra contestar, algumas pessoas não conhecem esse termo, então é o ensino médio, tá? É, hoje é o ensino médio. Ensino médio, hoje em dia é o ensino médio. Eu tava no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio e o terceiro ano do ensino médio. É, perfeito. Aí eu terminei com 16, eu era um ano adiantado no ensino. Ah, isso que eu ia te perguntar, porque você tava com 17, já morou sozinho. E a gente foi morar em Valinhos, a casa era em Valinhos, aí a gente... E longe da capital? Longe da capital. Não faz o menor sentido. Não, eu fui morar em Pamplona, fui morar na Avenida Pamplona, não morar na Paulista, né? É, daí tu fala, não, Billy, tá perto da rádio. É, tá perto da rádio. Aí tu fala, porra, eu faço isso. Longe de tudo. Ainda era uma casa de campo, assim, chão de terra. E você morava em São Paulo, município? Eu morava em São Paulo, na Zona Norte. Por que tirar o cara do município, cara? Na Zona Norte, Casa Verde. E aí, minha escola era na Liberdade, ali na FECAP, isso tudo aí. Ah, não. É, é. Aí, puta, tinha que acordar às 5 da manhã todo dia, porque eu tinha um motorista que levava todo dia pra eu terminar o ensino e tal. Eu saía de Valinhos e ia pra entrar às 7 da manhã lá. Pelo menos você tinha essa mordomia. Mas o caromento de São Paulo é loucura, gente. A mordomia de acordar às 5 da manhã. O cara podia ser um pauta. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Exato, o cara podia virar e falar... Não estudem. É, não estudem ou se fode, é isso. É, isso foi uma coisa que os meus pais falaram. Não, mas eu tenho que terminar o estudo, pelo menos. É, óbvio. Seus pais, muitos anos, graças a Deus. Pelo menos o estudo. Não, tá certíssimo, certíssimo. E aí terminei o estudo, mas eu ficava indo e voltando, indo e voltando. E a gente fazendo teste, né? Demorou dois anos até montar. Cara, muita coisa. Você morou nesses dois anos com ele? Nesses dois anos. Só você e ele? Não, eu e ele e os integrantes que iam entrando e saindo. Entendi. Inclusive, o Beluti, ele ficou um tempo lá fazendo o teste, mas ele não... Não passou. Não, ele não curtiu. Eu acho que ele não curtiu essa... Ele conheceu um tal de Marcos. Conheceu um tal de Marcos. Se deu bem. Se deu bem. Se deu bem. Se deu bem. Cara, mas que loucura, então. Porque dois anos pra estruturar uma banda com... Eu não entendo nada. Mas não é muita coisa? Não é muito tempo? É muito tempo, né? É muito tempo. Mas, assim... Era difícil. Cara, difícil achar gente assim. Porque tinha que ser... Bonito. Bonito. Carismático. Carismático. Tocasse bem. O ideal é que cada um fosse um arquétipozinho, né? Sim, sim, sim. Cada um... Um perfil complementar. Um perfil que se... Exatamente. Obviamente que eu era o porra louca, né? Claro. O vocalista porra louca. Você só precisava de mais três perfis, então. Só é. Um bonzinho, um tímido. É. Um tímido, um... Sim, tudo que a gente aprendeu com os Beatles. É, exatamente. Então, é. A gente... Era lavagem cerebral de Beatles. Toda hora? É. Porra, Beatles, Jackson 5. Pra caralho. Só referência merda. Mentira. Sacanagem. Brincadeira. Referência boa pra caralho. E B. 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 Muito bom. Os B. 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 Eles faleceram, se eu não me engano. Aí ficaram só três depois. Uma banda. É uma história muito... Tinha que fazer o filme do B. Mas é o que aconteceu. Esses dois anos, era tipo um centro de treinamento lá. A gente tinha os melhores professores de música, melhores professores de dança, de canto. Calma aí que eu tô voltando a gostar do empresário. Calma aí. Calma aí que eu tô começando. Esse episódio é um caso de amor e ódio com o empresário. É. Pera aí que ele tá ali, ó. É. Vai entrar agora. O Sander não sabe. O Sander não sabe. Ele tá ali de muletas. Tá de muletas e ele tá voltando pra comprar o dinheiro. Atrás tá curtindo. E ele ainda tá com dois milhões ainda. Ele tá... É um exemplo de guardar dinheiro. Só guarda. Ele se deu bem que a moeda não trocou. Porque se não trocar ele tá fodido. 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 Mas... Caramba, peraí, peraí, peraí. Calma aí. Vamos lá. Fazer o advogado do diabo aqui. O advogado do diabo. Legal isso. Aí já muda muito. É, então foram dois anos. Porque é um puta de investimento. Tu acreditou. Não, ele gastou, cara. Ele gastou. Mas eu tenho certeza que ele ganhou. Mas então. É, quer dizer... Mas não. É que eu falo... Se ele vai... Ó, eu vou descolar o contato dele. Vou te passar, tá bom? O Lucas amanhã vai tá morrendo com o cara. Eu vou... Tô morrendo com o velho. Tô morando em Valinhos. Virei cuidador. Virei cuidador. Cuidador de doze em Valinhos. Tá dando uma puta grana. O cara... O velhinho me disse que tem dois milhões. Tem dois milhões. Eu vou ganhar... Eu tô morrendo em Valinhos. Virei cuidador. Caralho, mano. Que loucura. Mas deixa eu te explicar. Desculpa, não é isso não. Eu digo amém é porque todo mundo ganhou. Mas obviamente, pela história que eu tô ouvindo aqui, tudo que eu já posso identificar, que passaram a mão em cima do que era de você, por direito. É aguinha. É água, mas é água quente, faz um café pra gente. Agora, eu vou pegar um café então. Opa! Fazer a mágica, mas tem água aqui também. Eu vou fazer um cafezinho pra você. Água, água. Água. Eu vou fazer um cafezinho aqui pra você, Bram Rios. Um café da Santa Mônica. O melhor café que há. E ó, é simples. É só colocar. O negócio é fabricar palavras. Você tira do sachê. Obrigado. Pega aqui. Abre, ó. Prontinho. Eu venho aqui no copinho, na caneca do Brian. Foi generoso. Pega aqui, ó. É assim que tu vai fazer lá em Valinhos? Você vir pra fazer um café? Pro velho. Abre aqui, pega essa... Vai lá, por favor, pode colocar aqui, ó. É o milagre do café. É mesmo, né? É o café da NASA. É instantâneo, na hora. A câmera pegou bem. Já veio com filtro. É o café Santa Mônica. É o drip coffee. Drip coffee. A gente tem pra você levar pra casa. Legal, eu agradeço. Você tem... Faz o teu aí também. Você gosta de café? Gosto. Que bom. O meu já tem café Santa Mônica, inclusive. Vou deixar aqui no ladinho. Mas eu vou ficar na água hoje. Pode ficar na água, não tem problema. Porque eu quero saber. Eu quero que você hidrate sua voz. Isso, exato. Pra contar melhor. Porque já tem outro trabalho pra fazer. Cuidador de velhinho. Cuidador de velhinho. Cuidador de velhinho abusador. De velhinho abusador. O que você faz? Eu cuido de velhinho os abusadores. Que abusaram do sonho de crianças inocentes. E que guardam no banco de casa 2 milhões de reais. Precisamente 2 milhões de reais. Só do rendimento. Só do rendimento. Parar de ir. O rendimento que não existe, que ele não tá no banco, não tá no colchão. Tá no colchão. 2 milhões de reais. Mas, Zander, de coração, por favor. Vamos lá. Vamos tentar analisar. Vamos lá. Pelo menos. É muito escroto que eu vou falar, mas é que eu sou otimista demais. Quando a frase começa assim, eu já me preparo. Não, é porque eu sou otimista demais, mas... Por mais que a tempestade venha, a gente fala, puta, tempestade, fodeu minha noite, não pude fazer nada. Cara, a gente tem que pensar que acaba, tira a crise hídrica, né? Com chuva, chuva ajuda a crise hídrica, molha as plantações. Então, a chuva, por mais que ela seja, às vezes, indesejada, ela vem pra ajudar de certa forma. Claro. Então, por mais que essa tempestade que você tenha passado sem saber... Eu viria um grande artista. Exatamente. Eu tiro uma grande formação. É isso que eu ia falar. Uma grande, uma puta oportunidade. Às vezes, artistas que estão em preço alto... Não deveriam ter pago. Não deveria ter pago, não deveria ter pago. Não, porque isso nunca foi acordado. Ó, vou roubar tua alma e vou te ensinar tudo. Não, nunca foi acordado. Se não é o barato... Como é que é o barato? Não sai caro? Como é que é isso? Não sei. Tem uma expressão que é o... A vingança nunca é plena, não é tal, mas... O barato sai caro, mas qual é o outro que é... O que você acorda, a expressão que você faz... Não existe almoço grátis. Não, não é nessa, não, vou lembrar, calma aí. É quando você acorda, não sai caro. Acorda e toma um café, essa daí. Não, é o acordado não sai caro, entendeu? Ah, é isso? É isso. Não o acordado de, ah, estou acordado. É, o que você... Combinado não sai caro. Obrigado, caralho. Esqueci a palavra, me perdi. Combinado não sai... O combinado não sai caro. Confesso que tu levou um pouco minha expectativa pra essa frase, não era tão boa assim, que eu achei que seria. Não, mas é assim, o combinado não sai caro. Se você combinar, ó, eu vou roubar tua alma, mas eu vou te ensinar tudo, você vai estar a parecer... Não foi nada combinado. Não foi nada combinado, foi iludido. Iludido. E eu não quero cuidar de velho abusador que ilude. Velho abusador tudo bem, mas velho abusador que ilude, jamais. Ilusou eu não quero não, pelo amor de Deus. Então, realmente, assim, é foda dizer isso, mas eu estou tentando trazer uma perspectiva positiva dos maus tratos que você passou, dos abusos que você sofreu, da tempestade que você vivenciou. Tipo, caralho, que bom que pelo menos teve um cuidado de trabalhar pra que o Sander Meca fosse o melhor Sander Meca do mundo, entendeu? É, a gente teve essa estrutura, assim, com os melhores professores de instrumentos, de canto... Quantos instrumentos você sabe tocar hoje em dia? Não, eu toco violão, guitarra, um pouquinho de baixo, só. Porra, já tá, ó, três? Do cara, tem gente que não soube tocar um bem. Pô, eu fazia aula com o melhor, com o Eduard Anui, que era guitarista do Dr. Sim, tocar pra caralho, baita professor, estudei com ele. Que foda. É, assim, e a gente fazia aquelas harmonizações, a gente estudava, é que foram dois anos, não foi pra escolher, chegou uma hora que, sei lá, em um ano acho que a gente ficou com os... E vamos trabalhar, né? Só que aí treinava, não, só vamos lançar quando já estiver impecáveis, né? Cara, essa preocupação é positiva, porque é o seguinte, você não quer só o externo, você não quer só a imagem, você quer a qualidade. Isso, a qualidade. Por isso que o Twist tem feito sucesso. Realmente, quando a gente abria a boca todo mundo junto, naquela... a gente cantava a capela, né? A gente ia muito nas rádios, porque pra quebrar, pra quebrar essa ideia, né, de que, ah, boy band, os caras não cantam, é só playback, não, a gente cantava ao vivo, tocava, pô, lógico, pra hora que pegava, a gente pegava o instrumento no show, não segurava o show inteiro, porque a gente não era uns puta músicos, entendeu? Mas tocava umas três, quatro músicas, a gente tocava, eu tocava a guitarra, hoje eu sou bateria, o Léo tocava baixo, o Léo toca baixo bem pra caramba, eu segurava bem a guitarra, toco a guitarra até hoje, e assim, mas quando a gente chegava, a gente fazia as apresentações, os acústicos, a gente tocava o show inteiro. Pô, quando a gente foi pro México, pros Estados Unidos, a gente tocava nos hard rock, todo lá, a gente fez um show acústico, só a gente, todo mundo tocando violão e cantando pra caralho, assim. Pra brasileiro ou pra... Ah, é, pra... a gente pegava o público latino, né, nos Estados Unidos, a gente ia todas as cidades de fronteira, Tijuana, fizemos um rolê bem legal lá, onde tinha público latino, a gente tava lá cantando em espanhol, lá, México todo, né, foi muito massa. Ah, então depois dos dois anos, você sofreu nesses dois anos? Ah, cara, assim, abuso psicológico, né, velho? Que é do sinistro, né? Aham. E ele tentava sério, né, tentava ser de ar. Ah, volta, eu já odeio esse cara. Volta que eu já odeio esse cara. Tudo bem. Ele tentava ser de ar. Ah, desde os meus 15 anos ele tentava. Aí logo até caiu. Fiquei até nervoso, eu falei, caralho, Sandro, desculpa, mano. É, imagino. É muito... Não tem piada, não tem que fazer piada disso, é muito sinistro, cara. É. Que bom, de coração, que bom que você tem coragem e força o suficiente pra falar. Porque você podia ter sido completamente danificado a ponto de você não querer nem lembrar. A ponto de você negar a si mesmo que aquilo aconteceu. É, não, isso deu... Cara, eu tô com 38 agora, eu comecei a falar disso uns quatro anos atrás. Sim. Comecei a falar disso que... É o tipo de coisa que a gente sempre, a gente já falou isso aqui no Disney, inclusive. Não dá pra mudar o passado, mas dá pra tu abrir os olhos de pessoas que tu vai evitar que passem por isso agora, né? Então é muito importante falar, mas é difícil pra caramba. Então ele sempre tem, ele tem tudo desde os 15 anos, mas aí eu falava, pô, mas eu te amo como um pai, não dá, não pode ser, assim, e tal. E conseguia passar um pano, assim, né? Aí quando rolou o contrato da gravadora, que... É, porque assim, ó, foi esses dois anos e ele já tinha um acordo com a gravadora, que na época era Abril. Tipo, o Abril tava esperando... Ele com o Maynard lá, que era o diretor, o presidente na época, falou, ó, eu tô montando uma banda que vai ser os Beatles, é, que vai ser foda. Aí ele falou, não, tô esperando, beleza, eu confio e tal. Quando tiver pronta a banda, quando eles estiverem prontos, você me fala que a gente vai assinar e vai lançar. Beleza. E aí a gente ficou esses dois anos. Aí quando falou, tá pronto, é isso? Aí ele chegou na Abril e o Abril falou, bora, vamos lançar. E aí eles falaram também, a gente vai investir milhões também, vamos fazer. A gente gravou em Los Angeles, guitarrista da Madonna, baterista do Michael Jackson, foi? Foda. O disco, assim, você ouve, cara, mesmo, meu, pode não curtir o estilo, sabe? Mas, meu, a qualidade... Impossível falar que é mal feito. Impossível falar. É impecável, produção impecável. Do primeiro disco, do segundo disco, do disco em espanhol, os clipes que a gente fazia era tudo produção fodida, assim, sabe? Era muita qualidade. Mas aí aconteceu, quando a gravadora deu o contrato pra todo mundo assinar, cada integrante, né, dizendo, ah, vou investir tantos milhões e blá blá blá, e as primeiras 300 mil cópias vão ser nossas, isso é normal, né, pra gravadora, né, de como a gente ia ganhar em disco depois de 300 mil cópias. Ok, combinado, não sai caro, né, como você disse. Aí... Mas também é uma forma de abuso. Isso também é um abuso, porque... É. Se eu viro pra você, Brian, eu falo assim, Brian, eu vou te pagar daqui a cinco meses, tá? Se me empresta mil reais agora, daqui a cinco meses eu te pago. Combinado. Só que aí eu pego esses mil reais, aí invisto, ganho 100, 50 mil reais, aí chega o Bruno Blá e fala, toma aí mil reais aí, que você me prestou. Hoje eu tô melhorado. É tipo, eu sei que a comparação, a analogia é péssima. Realmente. Porque o que você faz... Realmente, realmente bem ruim. É, o péssimo. Mas eu entendo o que tu quis dizer. É tipo assim, ó, me dá o que você tem. Lógico. É porque mil reais parece que não, mas me dá tudo o que você tem. Sim, sim, sim. Daqui a cinco meses eu te devolvo, tá? Eu não tenho nem mil reais. Então vai ser o sonho que tu vai ter que levar. Mas eu entendi o que tu quis dizer. Me dá tudo de melhor que você tem, que eu vou trabalhar. E o agravante ainda é quando é um jovem, né? Porque se você fala assim, pra mim, eu tenho 31 anos, eu não vou aceitar. Mas quando tu fala com um moleque que tem um sonho e tal... Sim. E que tem essa coisa, além de menor de idade, né? Sim. Tinha essa parada do sonho, né? De, ó, ó, eu vou ser o... Sim, eu vou ser o próximo. Chegou a meia hora. Chegou a meia hora. É isso, sim, sim. E aí eu acho que é pior de tudo que é brincar com os sonhos. E não só eu como os caras. É, só eu era menor de idade. Mas todo mundo queria, desde criança, queria ser famoso, né? Claro. E aí chegou uma hora que o... Quando a gravadora deu o contrato pra cada um, aí rolou uma cena aí que eu não tive como fugir. Ou eu... Ou eu... Eu dormia com o cara, ou eu não ia ser o Twister. Tipo, ele chegou e bateu contra o contrato, assim. Foi foda. Eu, ó... Ou você quer ser o líder do Twister, ou você quer assistir o sucesso comendo pipoca no sofá da Casa Verde com seus pais. Caralho. Aí você vai ter que pagar o preço. Aí o preço é esse. Puta, meu, eu já tinha... Pô, já dois anos depois, já fiz tudo isso. Cara, eu vou falar não. Que merda, né, cara? Então, mas isso ficou, cara. Isso só foi doer depois, assim. Imagino, cara. Porque eu já tava me drogando nessa época. Aí eu passei a usar mais droga, assim. Claro. Tipo, anestesiar. E aí logo começou, logo estourou o Twister. Porque aí todo mundo assinou o contrato. Meu, lanço um mês. A gente já tava no Domingo Legal, cara. No dia seguinte que você vai no Domingo Legal, naquela época, né? No dia seguinte já... Já mudava a vida. Já não podia ir no shopping. Exato. A TV, na época, eu moldava completamente, né? Exatamente. O sucesso, o que era bom, o que era ruim. É, não tinha... Então, a TV... Não tinha YouTube, né? Ainda não tinha. Então, é... Aí foi foda, cara. Isso veio... Isso é uma coisa que eu falo... Eu passei a falar, como eu disse. Faz uns três, quatro anos que eu passei a falar disso. Sim. E ficou, assim... Durante essa... Pô, no dia seguinte... Aí eu cheguei pra ele e falei, ó... Agora eu preciso transar com uma garota de programa. Porque eu preciso transar com uma mulher. Porque eu nem sei do que eu gosto. Eu era cabaço, velho. Foda. Claro. Tô rindo aqui agora. Não, desculpa. Não, não pode. Não tenho que te agradecer. Mas é uma história... É, não. É, não sei o que falar. É pedofilia, cara. Cara, é pedofilia. Entendeu? É, tô falando aqui... Não, é pedofilia. Porque é um assunto, assim... Hoje eu consigo... Cara, eu sou terapeuta, super terapeutizado, né? Sim. São coisas que... Assim, eu sofri por muito tempo. Fiquei anestesiando por muito tempo com droga, né? Isso, e passei a falar, e desde quando eu comecei a falar, começa a esquecer, não vai esquecer, né? Mas, cara, foi muito forte, porque assim, eu não tinha transado ainda. Foi a primeira relação, velho, sexual. Aí eu falei, ó, agora eu preciso transar com uma mulher, porque eu nem sei do que eu gosto, velho. Eu sempre tive tesão por mulher, né? Mas... Aí eu falei, no dia seguinte eu fui pra São Paulo pra comer uma... Pra transar com uma garota de programa. Eu tô muito envergonhado por um momento... Tentar achar alguma coisa positiva, não no cara, mas no processo. Cara, nada. Nada. Você podia ter ganho 10 milhões de reais. Não valeria a pena. Não valeria a pena. Nada. Jamais. Jamais. Não sofrer abuso nunca vale a pena. E assim, às vezes ainda... Pô, eu tinha 17 anos, às vezes ainda tem gente assim, quando... Ah, se eu falo isso no podcast, às vezes eu vou lá, né? Nos comentários, às vezes eu vou dar uma olhada. Aí, pô... Não faça isso. Não faça, é a pior coisa. É terrível. Tem 10 milhões de velhos abusadores que eu dou nos comentários, cara. Então, aí tem uns que falam assim... É, mas com essa idade aí, você já sabia já, né? Foi consentido. Tá louco, cara. Nessa idade, você já sabia. Dá vontade de socar o velho abusador e socar o filho da puta comentarista nisso. É, quem falou isso, né? Nossa, dá vontade de socar os dois. É ótimo, mas imagina, velho. Pô, é seu filho. Eu não tenho filho ainda, mas... É, cara. Não importa. Se é 17 anos, você é quase a maior idade. Cara, se é 30 anos, não importa. Não importa se é 30, se é 40 anos. Cara, não importa. O cara é um abusador. É um abusador, exatamente. É um filho da puta. Me passa o endereço mesmo, que eu não estou zoando. Eu sei chegar. Eu vou lá. Mano, eu vou... Já aprendeu pedófilo. Já aprendi pedófilo, cara. Eu vou lá pra jogar... Eu te juro, por... O Brian, acho que me conhece um pouco. Estou falando sério ou estou brincando, Brian? Não, é sério. Eu vou lá. Eu te juro. Não sei, eu não posso bater nele, que é um velho. Mas eu vou lá, eu vou querer roubar os 2 milhões que ele tem guardado. Não, boy. Nossa, eu vou cagar e vou jogar cocô na casa dele. E aí, quando ganhou. Quando a gente lançou a banda, virou sucesso. Isso aí, ele continuou tentando. Só que aí, depois que foi lançada a banda, aí eu era o... Eu me tornei o líder do Twister. A galera, quando os entrevistadores vinham, era sempre comigo que falava. Eu era o Linha de Frente ali, né? Me tornei o Linha de Frente, por algum motivo. Aí, ele vinha tentar novamente, só que aí eu já era o Sander, né? A banda, né? Já tinha dado. Eu já tinha um poder de fogo ali pra falar. Poder de troca, vai tomar no cu. Poder de troca, vai tomar no cu, mano. Me tira aí, então. Foda-se, é o que eu quero. Me tira, me tira o que eu quero. É, então era isso. Então, aí, só que antes, eu não tinha poder de fogo nenhum, eu não quis perder o posto. Nossa, e sabe o que é o pior? É o que o abusador faz. O pedófilo, o estuprador. O dependente, né? Ele te bota assim, a chupeta com mel na boca. Você quer? Vai ter que me dar. Senão, você não vai ter. Exatamente. Aí tu fala, porra, mano, caralho. Meu sonho, meu Deus, é só isso. Ficou dois anos ali se envolvendo, envolvido na parada do sonho, e agora que o sonho está aqui, a ponto de... Só falta uma assinatura. Mano, essa cena foi a mais sinistra do mundo, o cara batendo na tua porta do teu quarto com o contrato. É, demonstra que é um filho de uma puta. É. Que é pior pra todo mundo. Eu conto bastante, cara. Eu tô escrevendo o segundo livro, né? O primeiro livro, que é o Inferno Amarelo. Tá disponível ainda? O livro Inferno Amarelo, eu escrevi na prisão. Eu fiquei de 2003 a 2005, né? Sim. Aí, cara, começou como terapia, velho. Eu não sabia que ia ficar tanto tempo, achava que eu ia... Eu não era... Fui preso como traficante. Sim. Mas eu não era traficante, eu só comprava em quantidade, porque eu usava bastante. É, aí eu achava que eu ia sair, porque eu era usuário e tal, mas foi passando o tempo, passando o tempo, e eu escrevendo, escrevendo, quando eu saí, depois de dois anos, um calhamaço, assim. Aí eu fiquei mais dois anos digitando tudo, passando tudo pro computador. Sim. E lançou, lançaram... Pô, vendeu tudo, 10 mil exemplares. Não tem mais no formato físico. Ah, eu ganhei. Eu fui contemplado recentemente, uma... Até agradecer. Pô, o tio Flávio Cultural, ele é uma... É tipo uma ONG, não é uma ONG, mas eles são... É como... Esqueci o nome disso. É tipo uma ONG, mas não é. É só de projetos... Uma organização. Isso, uma organização de projetos socioculturais que eles fazem em presídios, em clínicas, muito legal. O cara comprou meu livro, porque eu vendo no formato digital. Não tem também no Amazon, eu monopolizei. Compra comigo o PDF e ganha um... E ganha um... Boa, boa. Compra comigo... Pau no cu do Jeff Bezos, outro velho aposador. Compra comigo o PDF e eu gravo pra você uma vídeo dedicatória. Da hora, da hora. Sacou? Manda o direct lá. Da hora. Aí eu faço isso, mas eu ganhei dessa organização. O cara comprou o livro, fez um trabalho com os presos, né? Sobre droga e pros presos ganharem... Como chama? É... Que diminui a pena? Sim, sim. Pô, já fui preso. Remissão, é. Remissão. Remissão. Obrigado. Remissão de pena. Remissão de pena. Pelo trabalho que eles fizeram pra ganhar remissão de pena. Entendi. E aí ele gostou pra caralho do livro e falou, meu, você não quer publicar de novo? Eu falei, opa, lógico. Então tá pra lançar aí, acho que em dezembro. Uma segunda edição desse livro, do Inferno Amarelo. E tô escrevendo o segundo, que eu ponto outras coisas sinistras aí dessas histórias cabeludas. Sander, eu costumo pensar, em filosofia de vida, que nós somos reações das escolhas que tomamos e também das escolhas que, até uma certa idade, tomaram por nós. Quando você tava lá e não sabia o que fazer, você se tornou completamente uma vítima. Claro. Você se tornou completamente uma vítima das escolhas que te impuseram. Sim. Então, qualquer coisa que você tenha se arrependido na vida, que você tenha feito que você não se orgulhe, pode ter certeza absoluta de que você foi uma vítima. Lógico. De verdade, uma vítima mesmo. Por quê? Eu confio plenamente que aquele menino de 15, 17 anos, se ele não tivesse caído nas garras de um demônio, de uma pessoa completamente do mal, de uma pessoa completamente maluca que merece estar presa, se ele não tivesse caído nas garras dessa pessoa, ele teria tido mais sucesso ou o mesmo sucesso. Sim. Ter escolhido a mesma carreira, com certeza. Ah, tá aí o Belut, cara. Exatamente o Belut, exatamente. Eu falo pra ele, quando eu troco ideia com ele, eu falo, mano, a melhor coisa que você fez foi sair, velho. Sim. Então, mas eu acho que qualquer coisa que você tenha feito... Mas também que não tinha como saber e o que você fez, qualquer pessoa teria feito no seu lugar. Cara, qualquer coisa, eu teria feito o mesmo. Lógico, cara. Teria feito o mesmo. Tu tá há dois anos, acordou no dia da manhã. A partir do momento que eu falo isso aqui, eu falo em outro lugar, assim, cara, eu tenho escolhido os lugares que eu tenho, que eu me abro, assim, porque assim, tem muito programa de TV, daqueles da tarde, né, programa da tarde, que chama pra... Fala, não, desculpa, não tô afim, obrigado. É, então, não é em todo lugar que eu falo disso, mas a partir do momento que eu falo disso, cara, eu não tô preocupado com o que vão pensar de mim, ou se o comentário ali, do cara, do hater, né? Relaxa, a gente marca de bater nele, no velho, todo mundo. Mas, cara, realmente... Se alguém... Só um minutinho. Se alguém comentar alguma coisa, vai ser banido. Só pra você saber. Desculpa, Brian, eu vou ser banido, tá? Tô falando aqui. Se alguém comentar alguma coisa nesse vídeo do gênero, vai ser banido. Sim. Já está avisado. Quem comenta essas coisas, não para pra pensar, cara. Eu não quero que veja, eu não quero que veja. Não tem filho, não tem sobrinho, não é possível. Eu já não quero que a pessoa exista. Depois eu não quero que a pessoa me veja e me consuma. Ah, mas você é um merda. Ótimo. Você é pior que eu. Acabou, vai embora. Exatamente. Pode deixar que a gente vai te defender. É, tranquilo. Não, não te defender que você seja... Eu acho que é importante esse depoimento hoje, que eu consigo também falar com naturalidade. Antes de eu falar aqui, eu passei uns três anos de terapia, né? Pra eu poder me abrir desse jeito e falar com tal naturalidade. Pra, cara, além de um grito libertador, assim, que é pra mim, é importante pra mim enxergar essa história em quem é pai, quem tem um garoto aí que, sei lá, tá no olho de um gavião como esse, pode ser no esporte, no futebol, no ramo de desfile, né? Tem modelo, tem dançarinas, tem bailarinas, tem teatro, tem muita gente nesse esquema. Ainda tem, sempre teve isso. Exato, sempre teve e vai se atualizando, né, cara? Deve ter um monte de gente que promete, ah, tua filha vai ser digital influencer, teu filho vai ser youtuber. Vai ser youtuber. Os caras vão atualizando. É, sempre atualizando a casa do Tik Tok. Exato. Vai ter a casa do Tik Tok. A casa do Tik Tok. Ah, é nada, sério? Te juro por Deus. Sério? Nossa, eu vou abrir uma coisa pra vocês. O irmão de um amigo meu me ligou, falou, cara, você que trabalha com isso e tal, eu sou engenheiro, meu irmão tá, foi convidado pra fazer a casa do Tik Tok, isso como é. Aí ele falou, você pode ir na reunião? Pode. E aí, por coincidência, por sorte, quem tava produzindo eram todos conhecidos. Conhecia todos. Falei, beleza, tá tranquilo. Então vai, então pode ir, vai que é legal. Mas eu passei a informação pro pai. Olha o contrato, vê se você não tá vendendo a alma, vê o quanto você vai estar ligado, vê se eles podem, quem vai estar nessa casa, vai ter algum adulto responsável, quem esse adulto é responsável. Porque, mas era muito... Porque nos Tik Toks, a maioria é tudo menor de idade. Pois é. Tudo menor de idade. Ele é menor de idade, inclusive. Ele é menor de idade. O público do Tik Tok é menor de idade. É menor de idade. É menor de idade. Cara, a parada do Tik Tok é você pode fazer o seu próprio vídeo em casa. Não vai pra porra da mansão, caralho. Ah, porque vai juntar, porque isso vai no engajamento, vai nos seguidores. Se tem adulto fazendo isso, vai tomar no seu cu, seu merda. Porra, para de fazer essa merda, caralho. A parada do Tik Tok, o formato é, você na tua casa faz o teu vídeo. Espontâneo. Espontâneo. Ah, você quer produzir, aí vão ter os meninos que vão fazer curso de edição, vão evoluir, vão comprar fundo verde. Isso é do caralho. Desde que a pessoa cresça, incentive a pessoa a crescer. Exato. E não a usurpar ela. E o que tem de bom hoje, assim, né, cara, é, pô, fazer podcast, é fazer do jeito que vocês querem, não precisar. Liberdade. Liberdade, né, cara? Cara, eu acho que, na verdade, o mais importante é passar a mão de mensagem. Eu, fazendo uma analogia, não é uma analogia, mas fazendo um comparativo, tem uma peça chamada Cócegas, e é uma peça de esquete da Heloísa Perissé e Ingrid Guimarães. E cada esquete tem um diretor. É, o Marcelo, que eu esqueci o sobrenome dele, um grande autor, grande diretor, grande ator, é, ele escreveu uma, dirige uma cena, que é a Heloísa Perissé chegando em casa e o marido não olha pra ela. O marido não fala com ela. E aí ela vai embora de casa, essa esquete é engraçada pra caralho. E ela fala que, tem uma frase que ela fala que o pau dele é fino, que ela começa a falar, o pau fino que é pior que o pau pequeno, que o pau fino a gente não sente, o pau fino fica balançando lá dentro. Ela manda bem pra caralho, e ela vai embora. Agora, só que eu vi essa esquete a primeira vez, eu entendi, ela morreu, ela tá morta. E ele não a ouve, porque ela tá morta. E aí eu encontrei com o Marcelo, porque eu não lembro o sobrenome dele, puta, autor, diretor, eu falei com o Marcelo, falei, pô, parabéns pro esquete que você dirigiu, eu trabalhei com ele num filme. Aí ele falou... Não é o Galvão. Não, Marcelo, ai caralho, ele é autor de novela também, esqueci. E eu comentei com o Marcelo, falei, pô, eu entendi a esquete, porque ela morreu, né? Aí eu falei, ai, ele falou, graças a Deus. Graças a Deus. Ele falou assim, ninguém queria botar essa esquete, mas eu virei e usei o seguinte argumento. Se uma pessoa tiver entendido o recado, já valeu a pena. Então, Sander, se uma pessoa... Se uma pessoa entender... Se uma pessoa estiver assistindo o nosso episódio de hoje... Já valeu, é. Já valeu a pena. É isso aí. É isso, cara, já valeu pra caralho. Se uma pessoa hoje, num CT de futebol, que tem uns olheiros que estão abusando, ou uma criança que está indo para o negócio do TikTok, sem acompanhamento da mãe, sem acompanhamento do pai, do irmão mais velho, se tem alguma pessoa que está passando por um complexo como esse, tiver entendido, e vai conversar com os responsáveis, com as autoridades legais, porra, irmão, já valeu a pena. Salvou uma massa. E não tenha medo de quebrar contrato quando o contrato é abusivo. Exatamente. Não tenha medo. Nada. Você vai pro... Se o juiz pegar, ele vai te dar razão. A juíza pegar, vai te dar razão. E aí, falando em contrato, o contrato era super leonino, a gente não conseguiu desvencilhar, a não ser que a gente pagasse um milhão de multa. Aí a gente fugiu da casa dele. Fugimos de madrugada. Esperamos o cara dormir, fugiu da casa dele. Todos os integrantes fizeram isso. Todos fizeram isso. Rebelião. Tipo, rebelião. Fogo no colchão. Fomos embora. Fomos embora. Aí fui pro outro empresário e começou uma vida com twister, sob nova direção digna. Exatamente. Cara, uma vida digna. Aí a gente sabia o quanto ganhava, a gente recebia. Porque antes era até... Não tinha cachê. A gente podia comprar o que quisesse. Mas era... Ah, eu quero uma guitarra. Quanto é? Oito mil. Toma o cheque. Não dava dinheiro na mão. Entendeu? Nem sabia. Não tinha nem prestação de compras. Então, além disso, era tudo isso. Era um puta de um abusador filho da puta que merece pagar pelo que fez. Não, precisa. Não merece nem cuidador. Não merece nem cuidador. Não merece. Não sei o contrato. Não, eu vou lá pra roubar ele. Roubar os dois milhões dele. Que devem estar até hoje. Vou lá roubar e vou pagar você. Vou chamar todo mundo. Sandro e todo mundo. E, pessoal, toma aqui, ó. São cinco integrantes. Quatro. Cinco integrantes, né? Então dá quatrocentos mil pra cada um. Vai, vambora. Foda-se, já deu. São dois milhões. Cara, de verdade, Sandro, de coração, em primeiro lugar, agradecer, obviamente, teu tempo. Eu que agradeço, cara. Segundo lugar, eu queria pedir desculpas porque eu não tinha essa noção. Então, no primeiro momento, eu falei, Sandro, claro, porque a gente abusador, a gente que se aproveita, a gente não a gente, nós. A gente junto. A gente tudo junto. O agente profissão, o agenciador, sempre tem uma história, eu tava conversando ontem com o meu melhor amigo, dos meus melhores amigos, ele falou, cara, passaram a perna nele, o agente roubou. Então, sempre, infelizmente, empresário existe que passa a perna. Aham, sim. Realmente. Então, infelizmente, nisso, cara, a gente tem que realmente ficar ligado, a gente vai aprender com os erros. Mas tem uns que são piores ainda, né? Tem uns que são piores, os que são abusadores, estupradores, que destroem a tua vida, de certa forma, e você tem que aprender sozinho a recomeçar. Então, nesse caso, quando você tava falando do empresário que roubou dinheiro, eu falei, não, tudo bem, já roubaram o dinheiro meu uma vez, fiquei puto, roubaram, cara, 20 pau, 20 mil reais o empresário, eu fiquei puto da vida, eu queria matar o cara, mas graças a Deus, esse dinheiro volta, sabe? Volta, volta. Mas a questão, realmente, é, quando roubam a tua vida, não o teu dinheiro, que dinheiro, foda-se, você vai fazer muito mais, mas quando roubam a tua vida, é indefensável, é digno de prisão. É isso aí. É isso, a dignidade dele hoje tá relacionada totalmente a uma prisão. Então, eu peço desculpas porque eu não tinha a mínima noção disso, e eu tentei, falei, vamos ver pro lado positivo, eu estou completamente equivocado, eu tô completamente sem graça, desculpa, porque eu falei, não, vamos rir, vamos rir, né? Tamo junto, foi divertido, foi divertido, foi divertido, vamos rir, vamos rir, vamos rir, cara, tem que, realmente, abrir os olhos, e cara, eu topo contigo a gente fazer uma denúncia aí, pô, desse, vambora, e vamos fazer a justiça ser cumprida. Feito. Bom, infelizmente, a gente vai chegando ao fim desse episódio, um episódio maravilhoso. Muito infelizmente, mas queremos já que o Sander volte aqui. Pelo amor de Deus, você tá com volta, aí você toca 40 graus. Isso, por favor. E a nova música. Quando lançar o próximo livro, eu venho. Por favor, cara, pelo amor de Deus. Sander, você tem algum recadinho final, meu querido? Eu ia falar isso antes de encerrar, o que que vem por aí, o que que tá trabalhando agora? Acabei de lançar um single nas plataformas digitais, essa música que se chama 86%. E, que mais? Livro, livro comprem comigo. Eu também estou cozinhando, eu cozinho. Galera, sigam lá meu perfil, arroba Meca Gourmet. São os meus pratos gourmet congelados que eu faço e vendo por aí. Que delícia, nossa, eu vou, quero pensar isso. O Inferno Amarelo, o livro, comprem comigo também pelo direct. Que demais. Sensacional, cara. Tu quer terminar tocando a música nova? Pode ser a música nova? Por favor, por favor, a música nova. Brian Rios, enquanto a gente vai, se prepara pra cantar essa música maravilha nova do Sander Meca, inclusive, por favor, siga nas redes sociais. Por favor. Eu vou me despedir de você. Obrigado por ser um grande parceiro. Muito obrigado. E por me ajudar a trazer entretenimento e justiça acima de qualquer coisa. Exato. Obrigado, Sander. Obrigado, Brian. Vocês são demais. E, é claro, pra você, não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar e, é claro, de ser feliz. É isso. Obrigado, Brian. Obrigado, Lucas. Valeu, cara. Abre aí. Como de costume. Um beijo. Um queijo. E até o próximo episódio. Valeu. Mal, sou um cara mal, 86% mal, um troglodita, um animal, canalhas futebol clube, meu coração É oco, como um coco, de um asno lusitano, não faço planos, eu improviso, não faço planos, eu sobrevivo, sou folgado, moro longe, não dou endereço pra ninguém, não quero ninguém, não tenho ninguém, ninguém com menos de 10 mil defeitos, sou folgado, moro longe, não dou endereço pra ninguém, cuidado, meu bem, cuidado, meu bem, não me convide pra jantar, que eu aceito. Mal, sou um cara mal, 86% mal, mastigo, quebra-queixo de boca aberta, veiro em elevador, não empresto açúcar, pra vizinho, eu ando sozinho, sem tempo pra blá, 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 nem fantasias tolas, cuidado comigo, eu não tenho amigo, amigo de cué rola, cuidado comigo, eu não tenho amigo, amigo de cué rola. Sou folgado, moro longe, não dou endereço pra ninguém, não quero ninguém, não tenho ninguém, ninguém com menos de 10 mil defeitos, sou folgado, moro longe, não dou endereço pra ninguém, cuidado, meu bem, cuidado, meu bem, não me convide pra jantar, que eu aceito. Não me apresente a sua mãe, que eu aceito, não me apresente a sua irmã, que eu aceito, não me apresente o seu pai, que eu aceito. Não dou endereço pra ninguém, não quero ninguém, não tenho ninguém, ninguém com menos de 10 mil defeitos, sou folgado, moro longe, não dou endereço pra ninguém, cuidado, meu bem, cuidado, meu bem, cuidado, meu bem, não me convide pra jantar, que eu aceito. Sonda em beca, senhoras e senhores, sonda em beca. Dois em um.